Como que é a sensação de receber esse prêmio, a grande homenagem do Prêmio Moda? Fantástico! A gente está bem, né, sem homenageado. Mesmo para quem você fez, não é tão intensão, é uma emoção. Feliz. E para quem está tão acostumado com passarela, subir no palco para agradecer foi tranquilo, ficou nervosa? Imagina, você fica assim nervosa. Porque quando você sobe, quando você cria, vai desfilar, é uma imagem que está lá. Mas aqui tem eu, né, a calma, e a gente perde as pernas. Dalma, parabéns, viu? Obrigada.